Em maio de 1990, após alguns testes com protótipos, a Mercedes-Benz renova sua linha com o clássico modelo, o LS1935, que substituiu o então modelo em produção na época, o 1934. O 1935 contava com a nova cabine HPN, com traços mais inovadores e modernos em comparação à do 1934, além de ser mais espaçosa, oferecendo novo isolamento termoacústico e painel inovador. O motor dele era o OM447LA Turbo Cooler com 354 cv de potência, tendo 6 cilindros verticais em linha e torque de 1550 Nm. A sua transmissão era a ZF16S130, de 8 marchas mais as reduzidas, e o diferencial era o HL7015D13. O 1935 ainda contava com o novo freio top brake, que era mais eficiente e seguro. O peso bruto total combinado dele era de 45 toneladas, e sua capacidade máxima de tração era de 80 toneladas. Até 1996, o 1935 saía com o chassi vermelho e as respectivas configurações faladas anteriormente. Porém, a partir de outubro de 1996, os novos 1935 começaram a sair com o chassi preto, com nova potência, passando de 354 cv para 360 cv, incluindo uma nova transmissão, a ZF16S1650, que tinha 8 marchas mais as reduzidas. O torque foi elevado também, passando de 158 kgfm para 168 kgfm, um acréscimo de 10 kgfm no torque. O 1935 ainda contou com duas séries especiais. A série MTC está em 1994, que comemorava os 30 anos da Associação Nacional das Empresas de Transporte e Rodoviário de Cargas, e a série 800.000 em 1995, onde comemorava as 800.000 unidades produzidas pela Mercedes-Benz. Além disso, com essa série, a Mercedes-Benz se tornou a primeira montadora do Brasil a fabricar um caminhão com rodas de alumínio de fábrica. Uma curiosidade é que a Mercedes-Benz chegou a testar um protótipo do 1935 na versão frontal, mas o projeto não foi levado adiante. Após grande sucesso no mercado e números bastante expressivos de venda, o 1935, depois de ser adquirido por várias transportadoras e por autônomos, sai de linha no final dos anos 90 para dar lugar ao 1938. O modelo, então, se consagrava como um clássico do transporte e rodoviário de cargas no Brasil, marcando a vida de muitos estradeiros. Então é isso aí pessoal, se você gostou deixa seu like, se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos e se você tem alguma sugestão deixa aí nos comentários. Valeu a todos aí e um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!